Fala galera, e hoje galera, estou fazendo aqui mais um vídeo galera, que hoje a gente vai falar de resende né, porque a gente não grava mais vídeos de Minecraft Bom, esse vídeo era pra ser postado ontem né, porque ontem eu só não postei esse vídeo, porque ontem eu peguei no sono e dormi Aí não deu, eu tava com muito cansado, então eu tava fazendo agora né, mas era pra ser ontem Então, galera, então quem conhece o grande mito né, resende, que ele postava muitos vídeos de Minecraft O cara postava Minecraft, eu acho que ele postava 3 vídeos de Minecraft, tinha muito série Minecraft O cara, ele botava outros YouTubes também participavam na série de Minecraft Aí depois foi passado o tempo, parece que ele foi parando, assim, de fazer Minecraft Assim, e o vídeo de Minecraft dele, ele foi ganhando bem pouquinho a view E... E chegou um dia no canal dele, que ele pegou, começou a postar do conteúdo e também falou lá Último vídeo de Minecraft né Bom galera Isso foi bem ruim né, porque teve gente que não gostou com certeza né, se desinscreveu no canal Bom, isso aconteceu galera Foi porque, assim Ele tava postando vídeo de Minecraft, ele tava ganhando muita pouca view né Porque, assim, pra ele ser que o Minecraft tava saindo de moda Assim, é, o Minecraft morreu um pouquinho né Porque antigamente tinha mais gente que jogava Minecraft Hoje em dia quase não tem Mas, aí, ele, o cara foi meio que desanimando assim né Aí, inventou uma desculpa lá que foi que o instinto dele cresceu Ficou mais velho, mais adolescente Aí, falou que não queria mais vídeo de Minecraft Bom, isso, eu acho que é mentira Isso, eu não sei Isso aí depende do conteúdo Essas coisas assim, tá É muita coisa né Aí, só sei que ele foi lá no Twitter, cara Aí ele reclamou lá que O YouTube não tava recomendando o vídeo dele Que ele tava ganhando muita pouca view Então, assim, galera Assim, ele mudou realmente, drasticamente o conteúdo dele O conteúdo Ele tá puxando conteúdo que ele não posta, assim Acho conteúdo muito estranho Agora ele só posta conteúdo, assim, de balada De... TTT De zoeira Brincade de piscina Existe um bagulho, assim, doido, assim Muito clickbait também E aí, ele chegou até a criar outro canal, assim Resident Evil Minecraft Só que também ele parou de postar vídeo Não sei porquê, né Faz seis meses Então, é Parece que o grande mito parou, né Grande mito do Minecraft Que eu também lembro na época Que eu também via o vídeo dele também Com os primeiros milhões dele Era muito legal o conteúdo dele Bom, quando ele parou de postar vídeo Foi bem triste Que muita gente não gostou Eu também não gostei, né Parece que o canal dele Sei lá Virou um canal que não é ele Né Que ele também não gosta de fazer aqueles conteúdos É Então Pelo que parece que aconteceu Foi isso, né Eu vou mostrar aqui pra vocês, galera O que aconteceu com o canal dele Aqui Vou mostrar bem o que aconteceu E sobre o segundo canal dele Que ele de Minecraft Que ele parou de fazer vídeos Se eu fosse ele Eu não ia parar Né Mas Ele parou Hum Hum Assim Mudou de conteúdo Ganha muita view Só que ele perdeu uma grande par de inscritos Porque o certo é que você não pode mudar de conteúdo, né O certo é que você tem que continuar com o conteúdo Que o pessoal gosta Aqui, galera Eu vou mostrar aqui bem o que aconteceu Aqui, galera Voltando direto pro assunto, galera Esse aqui é o canal dele Aqui, ó O canal dele Olha como que o canal dele mudou Antigamente, galera O canal dele tinha foto de Minecraft Agora E olha o vídeo que o cara posta O cara tá postando O cara só posta vídeo assim E zoeira assim Brincadeira Bagunça, né Tipo assim, bagunça Assim, coisas que ele também não gosta, né Aqui, eu vou mostrar o canal similar dele aqui, ó É, se não me engano É Resident Evil Minecraft, né Aqui, ó Aqui, ó Resident Evil Minecraft Ah, até que tem mais de um milhão de inscritos Que antigamente não tinha, não Aqui, ó Mostra aí quanto tempo que ele tá se postar Aqui, ó Faz sete meses o último vídeo que ele posta Sete meses O cara não posta mais vídeo de Minecraft, né Parece que desanimou, sei lá Aqui, ó Ele ganha view, mas não ganha muito, mas ganha Tava ganhando Assim, ele desanimou pelo número de view Que ele viu que o vlog tava dando mais certo, né Aí, ele parou com Minecraft Bom, lamentável, né Porque Se fosse eu, eu não parava, né Mas É, galera Só vai ficando a história do Resident, né Que aconteceu Foi isso que aí Que eu falei aí, né Que o cara Não tava gostando muito do arvio Lá Reclamou Né E deixa de parar Os outros YouTube também Que ele faz Que ele faz vídeo Também tão postando vídeo de Minecraft Tipo, Authentic Ele Posta vídeo de Minecraft Só que ele tinha parado um pouco Aí postou de Roblox Aí agora ele voltou a postar de novo Minecraft, né Assim Parece que eles tão Assim, meio que parando, né Com os vídeos Então, galera Isso aí é o Né O que realmente aconteceu com o resenho, né Foi mais ou menos isso aí Então, galera Foi isso aí O vídeo, galera Falou, galera E fui É nóis